Zenete Cristiano fora da festa do peão de barretos? Não é possível, entendo o que que tá acontecendo rapazes, roda a vinheta Se eu te ligar não atende, é desespero É culpa desse copo com uísque e gelo E amanhã... Aô, trevoreto, bom, eu sou o Mineiro Bento Você está aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, a Juliana não deu pra aparecer neste vídeo aqui Porque polêmica não pode perder tempo, né? Então a gente tem que mostrar pra vocês aqui Porém nos próximos vídeos ela vai estar aqui do meu lado E lembrando galera, essa semana não deu pra postar o programação normal do canal Mas semana que vem a gente já volta normalmente Com os conteúdos, os quadros que a gente posta aqui no canal pra vocês, beleza? Galera, se você gosta do TV, meu sertanejo, apoia aí com o like Deixa o seu dedo aí no inscrever se você não for inscrito E comenta sobre essa polêmica no final do vídeo E vocês sabem que aqui é sem propaganda, então bora pro vídeo Bom galera, a polêmica é o seguinte Vocês sabem que Zeneto e Cristiano Não vou dizer que eles são patrocinados pela Itaipava, pela Cristal Que é o grupo Petrópolis, tá? Porque eu não sei Porém que ele tem uma amizade forte com os proprietários do grupo Petrópolis A gente não tem como negar, né? Porque no casamento do Cristiano era só cristal e Itaipava O Zeneto roda vídeos por aí na internet Ele bebendo Itaipava, bebendo cristal Inclusive vou postar bons vídeos aqui pra vocês verem Bebo achou ruim Tá bebendo cristal pra trançar Aqui não, meu irmãozinho Só pra vocês verem que tem cachaça aqui Meu irmão, eu vi levando ele embora De prisma E eu bebendo cristal Que bebe cristal? De lanche, de prisma, de apé, de discreto Bebe cristal Só que agora eu vou falar um trem pra vocês Bebo o que você gosta, não bebo a preço não O food foi embora de carona A lancha também não era minha Mas eu bebo que eu gosto Eu bebo a cristal, rapaz Porém, galera, a polêmica nem foi essa Inclusive eu vou agradecer aqui O André de Oliveira que mandou pra gente E também o Thiago Martins Mandou pra gente aí no Instagram Sobre essa polêmica que era pra gente trazer aqui No canal E a gente tá trazendo Muito obrigado a todo mundo Se você tiver notícia Manda lá no Instagram Que a gente vai analisar a polêmica E ver se a gente posta aqui Porque a gente não pode postar tudo normalmente, né? Então, galera, a polêmica foi o seguinte Zeneto Cristiano gravou este vídeo aqui Onde foi direcionado apenas pro proprietário do grupo Petrópolis Que eles estavam fazendo um show onde o show era patrocinado pela Ambev, né? Que no caso é a Brahma Vocês sabem que a Brahma tem o circuito Brahma de rodeios e tudo mais A Brahma patrocina a maioria dos eventos sertanejos, rodeios que tem por aí Inclusive a festa do peão de Barretos Eu vou colocar antes o vídeo aqui O Zeneto Cristiano Mandando um salve pro dono lá do grupo Petrópolis E mostrando que lá o evento era patrocinado pela Ambev, pela Brahma Porém eles estavam bebendo cristal em Itaipau Tirando um pouco de sarro Porém ali foi algo interno Foi... não sei como vazou esse vídeo Esse vídeo foi vazado pelo Cacá de Barretos Que eu já vou explicar a polêmica Assiste aí antes o vídeo Fabinho Festa é da Ambev, né? Olha o camarim, olha aqui, ó Camarim domina com as melhores cervejas no Brasil, ó Olha o Freezer Freezer é da Skol Mal recheio, ó Dá olhada aí, ó Respeita a nós, rapaz Estor da boiada Pergunta lá pro Vartinho Júnior lá Se nós não falamos um dele umas 10 vezes lá Vartinho Júnior da Itaipau Um abraço O povo tem que respeitar nós, mano Pois é, galera Foi algo descontraído Algo que eles não fizeram na maldade, na minha opinião É... Pra causar uma polêmica Mas a polêmica veio quando o Cacá de Barretos Um dos organizadores lá da festa do Peão de Barretos Do Hospital Câncer de Barretos Postou no seu Instagram O vídeo e comentando a seguinte... Na seguinte descrição Vai colocar o print aqui pra vocês Talentosos para cantar, bola da vez Porém perderam uma ótima oportunidade De praticar um produto Denominado Ética A Ambev acredita que nenhum momento Deverá retaliar Um exemplo, cortar o Zeneto Cristiano Na festa do Peão de Barretos, certo? Afinal, o Zeneto Cristiano Vive em um excelente momento E o negócio é vender cerveja Independente de quem esteja no palco Já o possível título de embaixadores Nem sei se é importante Da festa do Peão de Barretos Deverá ficar para outra oportunidade Então ele já está falando aqui Que o Zeneto Cristiano Certamente será cortado De ser os embaixadores Será que vai ter um embaixador? Eu acho que vai ter um embaixador, né? Porque o Gustavo Lima registrou Inclusive, se você não viu essa polêmica Está passando no card aqui em cima Aí ele colocou Hashtag Boca fechada Não entra mosquito Estragaram o clima E ainda embaixo colocou Em tempo Nada contra os produtos Da cervejaria Petrópolis Algumas até aprecio Isso causou uma polêmica gigantesca, né? Porque na minha opinião, galera Os Zeneto Cristiano Eles têm que beber o que eles quiserem, rapaz Eles estão ali para cantar Estão sendo contratados para cantar E com isso Vai gerar emprego Que está na festa Vai gerar a venda de bebidas da Brahma Acho que a Brahma até gosta disso Porque os meninos É o número um do momento Vão trazer os caras Vai encher a casa Vai encher o estádio Vai vender bebidas A beça Você acha que eles vão cortar Da festa do Pião de Barretos? Então acho que o Cacá Deu um pouco Uma viajada aqui, né? E nos comentários, galera O empresário da dupla De Zeneto Cristiano Respondeu Cacá de Barretos Acho que você se equivocou Com esse comentário A dupla fez uma brincadeira De camarim Como todos fazem Em algum babaca de camarim Gravou e saiu distribuindo Não, quem gravou Foi o Zeneto, né? Mas enfim Foi algo privado Isso é fato E saiu distribuindo o vídeo Pelos grupos afora Demoramos E trabalhamos muito Para chegar Onde estamos E vamos continuar trabalhando E a questão E a questão de ser Mas não temos Rápido preço Com nenhuma cervejaria E caso alguma cervejaria Queira nos patrocinar Estamos abertos Para negociar Ok? Então aqui ele já abre Que o Zeneto Cristiano Não tem patrocínio Com o grupo Petrópolis Nem com a Itaipava Nem com a Cristal Os caras Têm apenas amizade Porque devem receber Muitos produtos Do grupo Petrópolis Em casa E tudo mais Aí teve outros comentários Muita gente A maioria não gostou Do Cacá de Barretos Ter divulgado isso E o que ele comentou Algumas pessoas falam Que vocês tinham que falar De ética Sobre a festa Do Peão de Barretos Que cobra 7 reais A cerveja na arena Com dinheiro trocado E 8 reais Se precisar trocar dinheiro Isso é verdade Hashtag vergonha Outras pessoas colocaram O que tem uma coisa A ver com a outra Manda a Ambev Pagar mais Que eles fazem A propaganda Isso é verdade Na hora de cobrar 7 reais Numa lata da Brahma No rodeio Aí ninguém fala nada É verdade Uma lata que você compra Por um 40 Vender a 8 É complicado 7 reais É brincadeira Ética é cobrar O preço que o Barretos Cobra pela cerveja E demais bebidas Na festa Isso sim é ética Sabendo que não tem Outra opção Joga um preço lá em cima É aquela A lei da procura Procura e oferta Não é verdade Aí tem um comentário Bacana aqui Uai Não sabia que o título De embaixador Tinha a ver com a marca De cerveja Que bebe Achava até uns minutos Atrás que era Pelo sucesso Popularidade Carisma E outros aspectos Referente a música Festa A Zé Neto Cristiano Já deixou bem claro Que tudo que eles têm É graças ao talento deles E aos fãs E não é marca de cerveja Que vai mudar isso Isso é muito Muito Verdadeiro Né galera Eu quero a opinião De vocês aí Vocês acham que eles erraram Vocês acham que eles acertaram Vocês acham que foi desnecessário Que o Cacá de Barretos Colocou aí Na minha opinião Foi desnecessário Porque os caras Bebem o que quiserem Rapaz Mesmo se ele for patrocinado Pela Brahma Tem que ser bebê Heineken Rapaz Ele vai beber Heineken Beber milho É complicado Hoje em dia Né Vocês sabem Como que está O mercado De cervejas Então deixa o dedo no like Aí rapaz Comenta o que vocês acharam Se inscreve no canal E no próximo vídeo A Juliana está aí Com nós Beleza Tchau Obrigado Apertar no botãozinho vermelho E fumo E no próximo vídeo E no próximo vídeo